e aí galera beleza aqui que tá falando vocês é Guilherme então tá trazendo mais vídeo aqui do canal tá sendo aqui com o fofão e o palhacinho dos Estados Unidos e antes começar o vídeo já deixa o like inscreva no canal e se você quiser ganhar um salvezão comente aqui hashtag eu quero salve que no próximo vídeo já vou tentar mandar um salve para você beleza é isso aí tamo junto e bora falta que a nota que a nota que a nota que a batidinha que eu vou agora é e Silva tá tocando e aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.